O que é o Senhor? Eu sou teu Nome que é sobre todos É o teu Jesus Fonte da salvação Só tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Jesus Oh, eu sou teu Santo é Santo és incomparável És inigualável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem tu és E enche o meu coração Do amor que faz Mordar o mundo Nome que é sobre todos É o teu Jesus Fonte da salvação Só tu és Jesus Digno da minha vida Já tu és Jesus Oh, eu sou teu Eu sou teu Mordar o mundo Vou construir Vou construir Eu vou construir Na vida em ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar Somente em ti Não vou ser abalado Santo és incomparável Santo és incomparável És inigualável Abre os meus olhos, Senhor Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem tu és Mostra quem tu és Eu vou confiar Eu vou confiar Somente em ti Somente em ti Não vou ser abalado Amém Amém